Começa assim, seu pai começou assim, como um tratador. Arrocha, vai pra você dar valor. Tem que depois dar valor pro trabalho. Não mata ninguém, trabalho nenhum. Só aprende a ser homem. Isso aí, eu acho. Aprender, eu comecei por aí, sendo tratador. O Zonta acabou de chegar hoje, dia 5 de junho, na Central Gen. Aqui na cidade de Itabaiana, em Sergipe, o nosso amigo Vaguinho, onde o Zonta agora vai ficar alojado durante essa estação de monta pra atender os clientes que estão comprando as coberturas do seu lançamento.